Já pensou se a gente tivesse o nosso próprio mundo? Nosso próprio mundo Fazeria esse planeta do jeito que eu quiser A caixa viraria o chão normal E a sua bolsa seria café Então vou mostrar como seria O meu mundo não teria preconceito Grana no meu bolso, merceitos na pista Não deixaria vender caixa no mercado E uma coisa, fogo nos racista Uma bolsa cada dia eu tenho que anotar na lista Eu mando duas palavras, ela manda foto do peito Não vou dizer nada do meu jeito Só pra liga verdadeiro que eu receito Me dá essa bala que tem uma bike que eu fico bem Vejo tudo colorido, sinto leve e nem enxergo ninguém Meu mundo não teria nada ruim, só do bom As patimó gatinha rebolando no meu som Elas embrazando neguinho, pescoço um cordão I like pussy, prefiro as da bombom Eu sou muito versátil, só me dá o beat Pode anotar o meu nome que destaca a minha city Não vou falar onde eu pego meus kit Até bom você falar mal de mim Pros seus amigos cê me incite Já pensou se a gente tivesse o nosso próprio mundo? Fazeria esse planeta do jeito que eu quiser A caixa viraria um chá normal Sua pulse seria café Com esse saco de grama eu tô na moral Que eu confio nisso e mano eu boto fé Yeah, uh, yeah, yeah Yeah, uh, yeah Yeah, uh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, uh, yeah Yeah, uh, yeah